Para todo o Brasil, Anatales! Levanto cedo, pego firme no batente Agradeço a Deus por me dar um novo dia Fico feliz, vou cuidar do meu sustento Preparo tudo sempre com muita alegria Logo cedinho vou correndo pro curral Tirar o leite pra o café da manhã O meu café aqui é vitamina pura Eu tomei em cabra doçado com rapadura A minha fazenda é invocada Não é fazenda de boi, é coisa modernizada Eu agradeço a Deus, tá aqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bode na invernada A minha fazenda é invocada Não é fazenda de boi, é coisa modernizada Eu agradeço a Deus, tá aqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bode na invernada Anatales, Gomes, a namorada do sucesso Eu faço tudo na maior simplicidade Não tem vergonha de contar minha profissão Aqui é tudo diferente da cidade O meu trabalho é cuidar da criação Canto forró e também cuido na fazenda São duas coisas que eu gosto de fazer Nessa vida boa, qualquer coisa eu não comodo No salão faço forró e na fazenda toco bode A minha fazenda é invocada Não é fazenda de boi, é coisa modernizada Eu agradeço a Deus, tá aqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bode na invernada A minha fazenda é invocada Não é fazenda de boi, é coisa modernizada Eu agradeço a Deus, tá aqui eu tiro minha renda Na minha fazenda tem bode na invernada A Anatales Gomes para todo o Brasil A Bahia inteira assistindo E o Brasil, né Anatales? Isso, isso É isso, viu?